Meu Pernambuco Eu sinto a sua dor Eu ouço o seu lamento sim Mas vou lhe dizer O nosso sonho é forte, ele resiste Quem ama Pernambuco não desiste Trabalha pra mostrar o seu valor Vou lhe dizer Que a mudança vem pra fazer diferente Pra consertar o que fizeram com a gente Vou dizer Um novo tempo já raiou Vem, Miguel! A esperança tem nome E eu sei de onde ela vem Vem lá de Petrolina Essa força nordestina Que o futuro nos destina Que é pra gente ir além Vem, Miguel, vem! De braços abertos vou te receber Vem, Miguel, vem! Raiz dessa terra que sabe crescer Vem, Miguel, vem! E traz contigo a esperança Que a gente tem graça de mudança Chegou a hora de acontecer Vem, Miguel, vem! De braços abertos vou te receber Vem, Miguel, vem! Vem, Miguel, vem! Raiz dessa terra que sabe crescer Vem, Miguel, vem! Um novo sol em nosso céu Pernambuco vai brilhar de novo Não há sol, mas eu já ouço o meu povo Vamos juntos Vem, Miguel! Vem, Miguel, vem! Vem, Miguel! Vem, Miguel! Vem, Miguel, vem! Vem, Miguel, vem!